Decore traz um projeto maravilhoso de Luana Milani e Ricardo Panhano. Um projeto com tons neutros e muita sofisticação. É agora pra vocês! O projeto aqui nesse apartamento partiu desse painel, que ela queria um painel de mármore na sala, ocupando essa parede toda. Então foi o início, que ela queria trabalhar tanto com mármore, com o dourado junto. Então foi o start pro projeto. Ficou maravilhoso! Realmente, quando a gente entra no apartamento, a gente tem um grande impacto. Esse painel todo é mármore? É um porcelanato, né? Que ele imita um mármore italiano. É um porcelanato isso! Gente, mas ficou perfeito! É, o início foi com o painel, que eles possuíam um painel de madeira pequeno, com uma TV menor do que essa. E aí eles queriam uma TV maior e um painel mais imponente, que compusesse a sala toda. Então a opção foi a utilização de porcelanato de grandes tamanhos, numa textura de mármore. A escolha do porcelanato se deu porque é um material muito bonito, dá uma aparência nobre e tem um ótimo custo-benefício. E esses desenhos, esses frisos com o dourado, vocês que desenharam? Isso! A gente que projetou, porque ela queria trazer justamente o dourado em todos os pontos do apartamento. Ficou maravilhoso! Vocês vão ver aqui muitos e muitos detalhes. E o interessante é que o dourado aqui, você conseguiu, Luana e Ricardo Panhano, a nossa grande dupla, vocês conseguiram trazer o dourado em muitos pontos, mas ficou suave, digamos assim, né? A gente vê que você trouxe aí uma harmonia. Esse painel, nós ocupamos não só o espaço que forma com a TV, nós ocupamos a parede toda. E utilizamos um porcelanato de grandes tamanhos. E para ficar mais bem acabado, nós utilizamos a meia esquadria em todas as faces do painel. Bom, o projeto partiu daqui, então. Sim, o projeto partiu daqui e o dourado foi utilizado tanto nos móveis, painéis, luminárias. E nos móveis, principalmente nos móveis da Castelo, a gente pegou um único fabricante. Então ele já fez as poltronas, trabalhou com esse dourado nas poltronas, nas mesinhas, e ficou todo esse dourado, que é um dourado delicado. Exatamente, ficou delicado. Ele trouxe delicadeza para o projeto. Essa questão que a Castelo Móveis e Decorações traz de fazer tudo personalizado é muito bacana. Essa matéria é um oferecimento de Castelo Móveis e Decorações. Vocês vão ver muitos detalhes e móveis maravilhosos. Olha, Lelinha, veja, essa mesa de centro, ela foi trabalhada numa laca com vidro e com dourado aqui, nesse delicado que eu te falei. Tanto as mesinhas laterais também, do mesmo fabricante. E esses tecidos, os estofados, estão todos num tom claro. A gente, quando entra aqui nesse apartamento, nesse projeto, a gente tem um grande impacto. Porque são tons muito claros, tons muito neutros. Lelinha, isso tudo tem um porquê. A cliente é uma cliente muito delicada. E ela não queria nada, com muitas cores no apartamento. Por isso que a gente trabalhou dessa forma. E aí pegamos tecidos claros, impermeabilizamos, e ela pode usar com total segurança. Gente, eu fiquei apaixonadíssima por esse projeto. Luana e Ricardo, parabéns pelo belíssimo trabalho. Esse projeto inteiro ficou muito sofisticado, ficou muito elegante, sem deixar o conforto e a personalidade da cliente de lado. E eu e toda a nossa equipe, em nome da Castelo Móveis, nós ficamos muito felizes e orgulhosos em poder agregar um pouco mais nesse projeto e poder abrilhantar ainda mais essa casa que ficou maravilhosa. E tudo isso, todos esses móveis, esses complementos, vocês conferem na Castelo Móveis. Então a gente pode encomendar em outras cores, em outros tamanhos, em outras medidas. Temos também muitas peças que vocês podem encomendar em catálogo. Então, além do nosso showroom, a gente tem muitas outras opções que vocês podem encomendar e lá na loja a gente conta com uma equipe que pode te auxiliar a escolher o melhor móvel para deixar o seu ambiente do jeito que você sempre sonhou. Então vou fazer o convite para vocês irem conferir tudo isso e muito mais na Castelo Móveis Decorações. A gente está localizado na Avenida Presidente Castelo Branco, número 1212. E sigam a gente também na nossa página no Facebook e no nosso Instagram. E aí Legenda por Sônia Ruberti